Fala aí galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente vai fazer a substituição da bateria da Virago, é uma apuração simples. E eu vou aproveitar para mostrar como completar o nível, apesar de que essa bateria não está muito boa, eu já comprei uma nova. E vamos lá, vamos começar soltando aqui os dois parafusinhos 8mm, que tem dos dois lados do banco. Eu vou usar a parafusadeira aqui. Soltar o outro lado. E aí puxar o banco para trás e para cima. Beleza? Aí agora aqui, a gente vai fazer a remoção da bateria antiga. E para fazer isso, a gente tem que começar desconectando o negativo do terminal. Por quê? Porque se quando a gente estiver soltando o terminal positivo, a gente encostar a chave no quadro sem querer, o combo negativo já vai estar desconectado e não dá curto. Se você for soltar o positivo primeiro e você encostar a chave no quadro, vai dar curto. Beleza? Então vamos soltar esse parafuso aqui e o do outro lado. Soltando o parafuso de um lado. Puxando a capinha. Aí aqui, mesmo que eu encostasse a chave no quadro, não teria problema, porque eu já desconectei o negativo. A gente pode afastar esse terminal aqui, né? Tipo, assim, para baixo. Até certeza que eu não tenho contato. Tirar o outro. E aí com os dois parafusos fora do lugar, a gente tem que tirar essa abraçadeira aqui, né? A gente puxa lá para frente um pouco, ela já sai. E aí com a abraçadeira e os terminais fora do lugar, agora é só levantar e tirar a bateria. Mas cuidado, porque esse quadradinho aqui, ele está solto. Inclusive essa chave está imantada, ele vai querer vir junto com a chave. Então o ideal é, ou você tira isso antes, por exemplo, com essa chave imantada aqui. Ó. Beleza? Ou você tira ele antes, ou você toma cuidado para ele não cair quando você for tirar. O do lado de cá é muito mais difícil cair, porque a moto está inclinada para o outro lado. Mas como a chave é imantada, eu já consigo tirar fácil. Ó, está aqui, ó. Tirei os dois lados. Não perder. E aí puxar a bateria. Quando puxar a bateria, tem vários fios aqui que você tem que chegar para os lados. E puxar a bateria para cima que ela sai. E aí, ó, ela também está presa aqui, ó. Nesse tubo de respiro aqui. Tem que desconectar ele. E quando conectar de volta, tem que lembrar de conectar o respiro. E aí a bateria já está fora do lugar. Essa aqui é uma bateria da Brand, convencional. O nível está aqui. A gente vai dar uma avaliada nela daqui a pouco. E aí, a remoção é essa. Beleza? Eu tenho outros vídeos que ensinam a fazer testes de fogo de corrente. Poderia ser feita. A gente pode fazer quando colocar a nova aqui no lugar. Beleza? E aí vamos continuar. E aí eu mostro para vocês. Então, galera. Está aqui a bateria antiga. Apesar dela estar... Eu troquei esse fluido recentemente. Está ali atrás até o... Está aqui, ó. Solução para a bateria. Água destilada. Eu cheguei a completar o fluido dela todinho. Só que ela não está mais segurando carga, né? Ela está marcando aqui 12.4 volts. Mas se eu pegar ela e botar na moto e apertar o arranque, isso aqui cai para 6 volts, 7 volts. Ela não está mais aguentando carga, né? Então é isso. Ela não está legal. E aí, como é que a gente faz? Completar o fluido, né? Se fosse necessário aqui completar o fluido dela. Eu vou desmarcar e tirar isso aqui. Então, galera, aqui, ó. Para completar o nível, como é que você faria? Você pega aqui um alicatezinho, ó. Puxa aqui, ó. A tampinha. Beleza? Aí você pega uma seringa. Enche de... Água destilada. Aí é só vir aqui pelo... Pelo furinho, ó. E aí você vai ver aqui o nível... O nível aqui do canto, ó. Subiu. Aí é só você repetir essa operação até deixar a água no nível que você acha melhor, né? Por exemplo, aqui já ficou no máximo. Eu geralmente enche e coloco no meio. Porque conforme vai evaporando, esse fluido ele vai passando entre as câmaras aqui. Beleza, galera? Então é assim que se faz a... Completar o nível da bateria aí, se precisar. E aí você completa o nível com água destilada. Dá uma carga, vê se ela volta à vida. A outra opção é tirar todo o fluido de dentro dela e colocar a solução ácida. Que eu até comprei aqui, troquei, né? Tomando cuidado com isso aí, porque isso... É... Ataca, né? Esse ácido ele ataca a mão, ataca a roupa e tal. E é isso aí. Só que eu já fiz isso e não dei resultado, né? E aí agora eu vou pegar a bateria nova e vou colocar ela lá no lugar. Então, galera, tá aqui a bateria nova, né? É uma bateria da Motobat. Eu não gosto muito dessa bateria. Tem algumas coisas que eu não curto neles. A última que eu comprei, os terminais aqui eram muito frágeis. E essa aqui, na minha opinião, pior ainda. Qual é a ideia dos caras? Porque esse terminalzinho aqui, ó... Ele é preso com um parafuso, né? E ele é preso com um parafuso desse aqui, ó... Que é o que vem nele. É um parafuso Allen, com umas triazinhas embaixo, ó... Só que ele é bem curtinho e não tem... Não vem arruela nenhuma. Então, quando você prende esse terminal com esse parafusinho aqui... Ele fica muito frouxo. Ele fica muito frouxo. Ele fica bambu. Aí o que eu fiz, ó... Eu peguei, comprei um parafuso de inox um pouquinho maior... E coloquei uma arruela de pressão embaixo. Porque ali não é plástico. Ali tem um terminal metálico, ó... Acho que dá pra ver ali no vídeo, ó... Tem um terminalzinho metálico... Arruela de pressão... O terminal e o parafuso. E aí, obviamente, que eu tive que comprar um parafuso um milímetro maior... Pra compensar o tamanho da arruela de pressão. Mas aí ficou excelente, ó... Eu posso botar a força aqui, ó... Valendo. E o terminal nem mexe. Beleza? Ó... Fica muito firme, ó... A instalação. Tá vendo aqui, ó... Parafusinho inox... Uma arruela de pressão e o terminal. E aí, na virago, né... A gente precisa do positivo do lado direito da moto. Então eu usei esse... Conector aqui do lado de cá. E do lado de cá, pra gente fazer a instalação dos novos. E aí, ou eu uso esse parafusinho que veio nela pra prender o conector aqui em cima... Porque ele não usa aquela... Isso eu acho até legal, né? Ele não usa aquele... Aquela presilha por baixo. Ele prende só na rosca. Só que aí, se você usa um parafuso desse... Solto, sem arruela de pressão... Fica preso só nessa rosca aqui. Eu acho muito frágil, né? Eu acho uma fixação ruim. Eu vou substituir por esse parafusinho aqui. É maior do que eu precisava, né? Ele podia ser um pouquinho menor. Né? Só que eu vou botar uma... Uma arruela de pressão aqui. Tá vendo que ele é... O outro que tá lá... É um pouco maior do que o de baixo... E um pouco menor do que o de cima. Ele é uma coisa entre esses dois aqui, né? Ele é tipo desse tamanho aqui, o que eu comprei. E aí eu vou colocar com uma arruelinha de pressão. Porque eu não preciso fazer força nenhuma. Ele vai ficar super preso e o terminal não vai soltar. Beleza? Bora colocar essa bateria lá no lugar. Então, galera. Uma das coisas que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou tirar esse cabo, esse fio... O tubo do dreno. Eu vou puxar ele e vou tirar ele da moto. Por quê? Porque não faz sentido... Né? Ficou meio preso aqui. Bora ver por quê. Um pouco de sujeira aqui na ponta. Não faz sentido esse tubo ficar na moto se a bateria é selada, né? Se eu algum dia voltar com a bateria convencional, eu boto o tubo de volta. Não é... Tirei. Até porque isso fica pegando um pouco nos fios aqui. E aí agora o que a gente vai fazer é a mesma coisa. A gente vai puxar essa... Essa presilha plástica para trás. Né? É... Eu vou passar um paninho ali no... No fundo primeiro. E vamos botar a bateria nova aí no lugar. Então vamos lá. Vamos tirar esse cabo aqui do lugar. Manter os cabos todos afastados aqui. Esse aqui geralmente você vai ter que dar uma puxadinha com a mão. Enquanto você coloca a bateria... Quando você coloca uma bateria que tem aquelas presilhas, tem que cuidar para aquelas presilhazinhas não caírem, né? Aqui essa aqui não tem a presilha, né? Então isso é até interessante porque é menos uma coisa para atrapalhar. Aí pronto. A bateria foi até o fim. Ela é um pouco menor do que a anterior no sentido de largura. Mas fica bem presa no lugar. Aí vamos puxar aqui a presilha. Prender aqui. A minha presilha está quase rasgando aqui. Vou precisar de uma nova depois. E aí apontar os cabos aqui, olha. O negativo a gente vai prender aqui. E o positivo aqui. Então vamos para prender agora esses dois cabos aí. Vamos começar pelo positivo, né? A ordem inversa da desmontagem. A gente vai prender o positivo primeiro. Eu vou pegar o parafusinho com a chave, com a ruela de pressão. Vou colocar aqui. O bom é que como agora tem uma ruela de pressão aqui, eu não preciso nem apertar muito. Pronto. Já está preso. Isso não vai soltar de jeito nenhum. Vou botar aqui de volta no lugar o protetorzinho. E aí agora eu vou colocar o outro lado, né? O negativo. Esse cabo aqui eu vou jogar ele aqui para baixo. E esse cabo aqui vai ficar aqui em cima. Aí aqui a mesma coisa. Vou pegar o parafusinho com a chave Allen e a ruela de pressão. E eu vou prender aqui. Pronto. Pronto. Aí está lá bem preso. Os cabos não estão pegando em nada ali. Agora o correto seria o seguinte. Não sei se vocês repararam. Alguém dobrou isso aqui para fazer um ángulo de 90 graus. O certo seria o fio vir reto e prender ele aqui, nessa outra lateral aqui. Mas como o cabo já está dobrado nessa posição, é nessa posição que vai ficar. E aí a gente faz o teste. girou a chave, girou a chave, girou o arranque, a moto liga. Com a outra bateria você girava o arranque, ela ficava aqui, e não girava o arranque, né? Então aí galera, é um vídeo curtinho, só explicando como é que faz a troca da bateria. Para mim, a solução desses terminais aqui da Motobat são arruelas de pressão embaixo do terminal, né? Aqui embaixo do terminal, e aí resolve, o terminal vai ficar bem fixo, né? E não vai ter problema nenhum. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.